Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Bom, nós vamos analisar hoje os principais informativos do primeiro semestre de 2020. Vocês vão notar que a maioria das decisões tem alguma relação com a pandemia do Covid-19, do coronavírus. Por óbvio, diz respeito à repartição de competências, restrição de direitos fundamentais, federalismo, enfim, de alguma forma, as decisões decorrem dessa situação extraordinária que nós estamos vivendo. Então, a maioria delas diz respeito, direta ou indiretamente, à pandemia do Covid-19. Mas nós temos também algumas decisões de temas diversos, como a gente vai explorar com vocês. Então, iniciando, nós temos aí o primeiro informativo a ser analisado, o informativo 965. Bom, em relação ao informativo 965, é importante nós, primeiro, conhecermos os legitimados à propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, depois falarmos um pouquinho do controle de constitucionalidade abstrato no âmbito estadual e, consequentemente, entrarmos propriamente na questão referente ao informativo indicado que diz respeito à capacidade postulatória para que procuradores, procuradores municipais, procuradores estaduais, possam interpor recurso no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade. Se nós temos a Constituição, no artigo 103, incisos 1 ao 9, nós temos lá os legitimados para a propositura das ações de controle concentrado abstrato de constitucionalidade, ADI, ADC, ADO e ADPF. Diz lá. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade e a que serve também para ADO e ADPF, 1, Presidente da República, 2, Mesa do Senado Federal, 3, Mesa da Câmara dos Deputados, 4, Mesa de Assembleia Legislativa ou de Câmara Legislativa do DF, 5, Governador de Estado ou do Distrito Federal, 6, Procurador-Geral da República, 7, Conselho Federal da OAB, 8, Partido Político com representação no Congresso Nacional e 9, Confederação Sindical ou Entidade de Classe de âmbito nacional. Aqui nós temos, como visto, os legitimados, a propositura de ADI, ADC, ADO e ADPF no âmbito federal. Agora vamos ao artigo 125, parágrafo 2º, da mesma Constituição, da Constituição Federal. Diz lá, 125, parágrafo 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em fase da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Então, veja que a Constituição, ela confere aos Estados a possibilidade de estabelecer, no âmbito de sua competência, controle de constitucionalidade concentrado abstrato, cabendo aos Estados definir o seu próprio rol de legitimados, vedado apenas que o Estado confira a legitimação a um único órgão ou a uma única autoridade. O STF entende que não é necessário seguir o modelo de forma estrita previsto no artigo 103, inciso 1 ao 9. Significa, em outros termos, que o controle estadual pode atribuir legitimação a órgão ou autoridade diversa, simetricamente inclusive, daquela que você tem no plano federal. Por exemplo, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ela traz como legitimados, não aqueles apenas simetricamente ao que se tem no artigo 103, inciso 1 ao 9 da Constituição Federal, mas ela vai mais longe. Ela confere legitimação, por exemplo, ao defensor público geral. Ela confere legitimação, por exemplo, ao parlamentar isolado, não ao partido, ao parlamentar, a comissões. Então, você não tem aqui, por simetria, o mesmo rol de legitimados. O rol de legitimados é mais amplo do que você tem no âmbito federal. E, como eu disse, o STF entende como constitucional, sendo vedado apenas que o Estado confira a legitimação a um único órgão ou uma única entidade. Mas a questão aqui não é legitimação para propor a ação, e sim legitimação para interposição. Por exemplo, no caso de controle de constitucionalidade abstrata estadual, de recurso extraordinário para o STF. Possibilidade essa que existe quando o parâmetro utilizado no âmbito estadual for uma norma de reprodução obrigatória. Então, se o parâmetro estadual, o parâmetro de controle de constitucionalidade no âmbito estadual, for uma norma de reprodução obrigatória, da decisão do Tribunal de Justiça, vai caber recurso extraordinário ao STF. Se o parâmetro adotado não for uma norma de reprodução obrigatória, a decisão do Tribunal de Justiça é definitiva, não cabendo recurso extraordinário ao STF. Esse ponto é importantíssimo. Mas, tratando-se de norma de reprodução obrigatória, entende-se possível, da decisão do Tribunal de Justiça, recurso extraordinário para o STF. E aqui sim entra o informativo que nós estamos estudando, que nós estamos analisando. Se seria possível, veja só, não ao legitimado que propôs a ação no âmbito estadual, mas sim ao procurador, procurador do município, eventualmente procurador do Estado, interpor recurso extraordinário ao STF. Então, por exemplo, a ação no âmbito estadual, ela foi proposta pelo prefeito. O prefeito tem legitimidade, o prefeito propôs a ação. O Tribunal de Justiça decide. O parâmetro adotado, no âmbito dessa decisão, é uma norma de reprodução obrigatória. É possível, nesse caso, que procurador municipal proponha interpor recurso extraordinário perante o STF, ou apenas o prefeito municipal, no exemplo, por ter sido ele o autor da ação. Apenas o legitimado para propositura da ação é que tem legitimação para interposição do recurso extraordinário, ou você também pode ter essa legitimação para interposição de recurso conferido a órgão técnico, a órgão técnico específico, e não apenas aquele legitimado à propositura da ação. É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá, decisão. Informativo 965. A gente vai ter também conjugado o informativo 980, como veremos. Então, o informativo 965 diz lá. Legitimidade de procuradores, legitimidade de procuradores para interposição de recurso em ADI. A segunda turma, por maioria, deu provimento a agravo regimental para, ao dar segmento ao recurso extraordinário, talvez já deu segmento ao recurso extraordinário, reconhecer a legitimidade dos procuradores para interposição de recursos em ação direta de inconstitucionalidade. O colegiado entendeu que, por ser uma decisão política, somente os legitimados, no artigo 103 da Constituição Federal, ou por simetria, os que previstos em Constituição Estadual podem propor ações de inconstitucionalidade. Então, veja que tem legitimação para propositura, legitimação recursal, coisas distintas, conforme ressaltou o STF. E aí coloca, prosseguindo, ressaltou, entretanto, que os atos de natureza técnica... Posteriores, subsequentes ao ajuizamento da ação, devem ser empreendidos pelos procuradores da parte legitimada. Citou o precedente do Supremo, no sentido de que recursos em ação direta de inconstitucionalidade podem até vir assinados pelo legitimado conjuntamente com o procurador, mas que seria essencial a presença do advogado, pois esse é dotado de capacidade postulatória. Capacidade postulatória que não alcança necessariamente todos os legitimados. No informativo 980, também interligado, diz lá, procurador municipal e interposição de recurso extraordinário. Os procuradores públicos têm capacidade postulatória para interpor recursos extraordinários contra cortos proferidos em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, nas hipóteses em que o legitimado para a causa outorgue poderes aos subscritores das peças recursais. Aqui a gente vai ter um detalhe importante, então é necessário que outorgue o legitimado a proposito da ação, outorgue esses poderes aos procuradores, aos subscritores das peças recursais. Seguindo lá, com base nesse entendimento, o plenário deu provimento a embargos de divergência para admitir o recurso extraordinário. No caso, embora a petição do recurso extraordinário não tenha sido subscrita por prefeito municipal, que é o legitimado à propositura da ação, mas somente por dois procuradores, sendo um deles o chefe da procuradoria do município, há nos autos, então existe nos autos, documento com a manifestação inequívoca do executivo, conferindo poderes específicos aos procuradores para instaurar o processo de controle normativo abstrato, bem como para recorrer das respectivas decisões. Vencido, ou vencidos, os ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello, que negaram o provimento aos embargos de divergência. Pontuaram que tanto para a propositura da ação quanto para a interposição de recurso, é necessária a presença da assinatura do legitimado para a causa. O STF, portanto, entendeu que basta haver essa autorização.